Fala, tchutchucos e tchutchucas! Fala, seu tchutchucu! Mais uma vez aqui com você e hoje com mais um vídeo motivacional para crianças de 0 a 180 anos. Eu quero hoje pegar alguns ingredientes, colocar tudo no liquidificador para você bater e ser muito feliz na sua vida. Então vamos aos ingredientes! Você vai pegar, primeiramente, muita atitude. Você vai pegar também empatia. Empatia! Pega um pouco de empatia e jogue no liquidificador. Você vai pegar também coragem, muita coragem e botar dentro do liquidificador. Aí você vai misturar bem, misturar tudo, misturar bem, 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 bem. Vai colocar um pouco de amor próprio e levar para a sua vida toda. Então esses são os ingredientes. Essa é a receita da felicidade para você. Por que nós devemos colocar nesse liquidificador da vida a atitude? Porque é o poder de agir, é a sua atitude que vai fazer a diferença. Você, para conseguir algo, para você ter um sucesso, se você quer algo na sua vida, você precisa agir. Você precisa ter a atitude. E essas atitudes, você começando a agir diferentemente, as pessoas que estão em volta de você vão perceber essa sua atitude diferente e vão até valorizar mais você por isso. Então tenha a atitude de fazer o que você quer, de correr atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. Também um pouco de empatia, porque é importante termos a sensibilidade e essa capacidade de nos colocar no lugar do outro e observar através do olhar da outra pessoa a situação em que ela está vivendo, a situação em que ela está passando. Isso vai permitir que nós sejamos pessoas muito melhores e mais felizes. E também coragem. É agir com o coração. É o coração que age para enfrentar qualquer desafio, qualquer obstáculo que você tenha na sua vida. Então, aja com muito mais coragem. E aí você pega a atitude, pega a empatia, pega a coragem, bate tudo no liquidificador da sua vida, acrescente um pouco de amor próprio e ó, vai embora. Aí é só você seguir a sua vida. Que com certeza você será muito, mas muito mais feliz. Esse foi o recado do Palhaço Tchutchuco de hoje. Espero que você esteja gostando aí dos vídeos motivacionais do Palhaço Tchutchuco. E aproveite, ó, deixe um like, se inscreva no canal e ative também o sininho das notificações para você não perder os próximos vídeos do Palhaço Tchutchuco. E se você estiver gostando, compartilhe também com os seus amigos, com as suas redes sociais, porque pode ser que tenha outras pessoas precisando também de um conselho, de uma palavra amiga, de uma palavra encorajadora. E você vai ser essa pessoa que vai estar passando os vídeos aí do Palhaço Tchutchuco e pode estar ajudando algumas outras pessoas. Ok? Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua presença, pela sua audiência. Um grande abraço para você. Um grande beijo. Fique com Deus. Fique em paz. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma